E hoje à tarde a Brigada Municipal de Ipanema e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu encontraram o corpo do menino Marcos Correia de Lacerda. Ele tinha nove anos e se afogou nesta quarta no Rio José Pedro, próximo ao bairro Cachoeirinha, em Ipanema. O corpo do menino foi encontrado ainda próximo ao local do afogamento. Segundo informações, Marcos estava se banhando no rio junto de outros meninos. Um de sete anos e outro de doze. A criança mais nova era sobrinha, é sobrinha da vítima e ainda tentou salvá-lo. O corpo de Marcos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Caratinga.